Nós convidamos um especialista em desenvolvimento humano e que também presta serviço de mentoria. O Nadima Pinheiro está ao vivo conosco. Nadima, bom dia, obrigada por participar conosco aqui desse último Goiás no Ar do Ano. Me conta uma coisa, eu já fiz isso uma vez, só te confesso que foi uma vez só e esqueci, não fiz mais. É bom a gente colocar ali num papel, numa cartolina, num lugar que a gente veja todos os dias os planos do ano? Bom dia, Manu, prazer falar com você. É, realmente, né, o ano começa, então começam-se todas uma expectativa, toda uma questão aí de uma esperança. Então, de hoje pra amanhã, vivemos esse momento aí da esperança. Sobre o que você perguntou, eu gosto muito de dizer o seguinte, personalize. O importante é que você saiba exatamente quais são os seus objetivos. É importante que os objetivos sejam claros. Então, pra muitas pessoas, usar o papel é importante, outros, colocar numa planilha de Excel, outros, usar um aplicativo. Nós temos vários recursos. Agora, o que faz a diferença mesmo, não é somente registrar esses objetivos que nós tanto queremos, mas é agir e realizá-lo. Então, esse é o desafio pra 2022. Ô Nadima, querido, e aí me conta uma coisa, porque assim, a gente fazer planos... Eu sou rainha da lista. Então, tudo eu faço lista, tudo eu vou lá anotar. E anotar é fácil, né? Você fala, eu penso, quero ir, sim, 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 vou fazer. Só que, claro, que a gente tem que agir. Como a gente não perder o foco? Como não acomodar, sabe? Porque a gente acaba que parece que vai deixando, vai aquela coisa de vai sentar no sofá, vai acomodando e deixa quieto. Mas não pode fazer isso, né? Com certeza. Quando nós não estamos agindo em direção aos nossos objetivos, quem entra em cena é a procrastinação, que é exatamente empurrar as coisas pra frente ou deixar pra depois. Então, o que que acontece? Por que que eu, de alguma forma, procrastino algumas coisas? Talvez porque o objetivo é fraco. Talvez porque esse objetivo, ele não está tão claro. Então, o meu convite sempre é dar clareza ao seu objetivo. E se esse objetivo é tão importante pra você, haja em direção a ele. A ele, a eles, não é isso? E também, Nádia, não fazer planos que são, talvez, inalcançáveis, né? Talvez coisas, assim, pontuais. Vamos supor, uma coisa simples, assim, um exemplo. A pessoa que está muito acima do peso. Ah, vou emagrecer 30 quilos. Não, vou perder dois por mês, não é? E de pouco, eu acho que assim é melhor também, né? Perfeito. Eu tenho um comando comigo, funciona, eu aplico na minha vida, que são avanços diários sempre. Tá, bacana. Ou seja, dê passos conforme você consiga realizar. O importante é você estar em ação, em direção ao que você quer tanto realizar. Eu tenho um outro princípio que fala o seguinte, sem ação não tem realização. E outra coisa que é bastante importante, a título de princípio, é você entender que nós só realizamos aquilo que nós priorizamos. Por mais que seja óbvio, mas as pessoas se perdem neste conceito. Nós só realizamos o que priorizamos. E dar prioridade significa o seguinte, eu tenho que abrir mão de distrações, eu tenho que aprender a falar não. Eu tenho que fazer prevalecer aquilo que eu quero. E quando eu quero, eu vou desempenhar melhor do que quando eu preciso. Porque às vezes a palavra preciso, ela vem como uma... Negativa, né? Negativa e como uma palavra pressionadora e que muitas vezes a gente ouve de terceiros. É verdade, isso é verdade. Um exemplo que a gente pode usar, Onás, para as pessoas contextualizarem isso melhor, por exemplo, Ah, eu quero juntar dinheiro, vamos supor, quero juntar 10 mil esse ano. Mas para isso você vai ter que abrir mão, talvez, de um restaurante, vai ter que abrir mão de uma viagem, vai ter que abrir mão de comprar uma roupa. É isso que você está falando. Então, assim, eu quero, não é eu preciso, eu quero. E para isso você tem que fazer algumas escolhas, né? Perfeito. Quando você falou aí do objetivo financeiro, você trouxe até, ele está até específico. Por exemplo, você falou, eu quero juntar ao final do ano 50 mil reais. E durante o ano eu tenho que abrir mão dos prazeres imediatos, de tudo aquilo que vai me distrair desse objetivo. Então, isso é você manter o foco, exatamente, a gente fala manter o foco no que quer, mas eu também tenho que manter o foco no que eu não quero. Eu vou, eu vou, eu não quero focar isso, eu quero focar o que de fato vai me levar em direção aos meus objetivos. O Nádio, mas só para a gente finalizar aqui rapidinho, que o nosso tempo já encerrou, falando de pandemia, que a gente não pode deixar de falar disso, né? Para muita gente que justificou tudo na pandemia, vamos focar, falar, ó, apesar da pandemia continuou, vou manter os cuidados, mas esse é o ano. Às vezes, com essa energia, com essa vontade, a coisa vai, né? Com certeza. O 2022, ele trará desafios, e os desafios, eles se levantam para nos ajudar a ter aprendizado e reinventar. A pandemia trouxe uma oportunidade para a gente se reinventar, lidar com esses desafios. Agora, eu não posso utilizar a pandemia ou qualquer outra desculpa para dizer que é um empecilho para que eu haja e realize. Tá, bacana, querido. Muito obrigada, viu? A gente precisa ouvir essas coisas para a gente entrar 2022 com tudo. Vamos começar 2022, então, ano que vem, com tudo. Já é sábado, sem desculpa, tá? Com certeza. Já começa no sábado com seus objetivos, e segunda-feira, bola para frente todo mundo, que se Deus quiser, vai ser um ano melhor. Querido, muito obrigado. Um ano abençoado para você. Feliz 2022, viu? Gratidão, Manu. Deus abençoe você e sua família. E um feliz 2022 para esse público maravilhoso que te assiste todos os dias, no qual eu me incluo junto com a minha família. Ai, obrigada, querido. Obrigada mesmo de coração. Amém. Que Deus nos abençoe a todos nós. Fica com Deus.